Olá pessoal, são todos muito bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui de novo Gente, minha mãe chegou lá em Santa Maria, que é a minha cidade, onde ela mora E minha irmã viu a mala e abriu a malinha das roupinhas do bebê Eu tava tão animada pra ela receber, abrir e ver, sabe? Ai meu Deus, gente, eu vou deixar a botinha aqui pra vocês verem da minha irmã com o marido dela Tô ansiosa pra esse bebê nascer, meu Deus do céu E agora dia 17 vai ser o ultrassom, que eu acho que vão conseguir ver o sexo, né? Se ficar com as perninhas abertas lá, que nunca sabe, né? Se vai, como é que vai ser, mas a gente tá esperançoso que vai abrir as pernoca e vai mostrar se é menino ou menina Né, filho? Sim! Tá animado? Sim! O Teodoro acha que é menino, ele tá no time azul Sim! E daí ele fala, gugu gaga Ele fala, sim? Sim! E tu vai jogar bola com ele? Sim! O que mais vocês vão fazer juntos? Não, jogar bola com o bebê não dá Por que, filha? Caso que machuca o bebezinho Não, depois que crescer mais Tá E daí eu vou dar papazinho Que é chupinha Chupinha, filho Que amor Chupinha! O bebê tem muita sorte de ter você como primo Sim! E ele já O que que é isso? Chutando Chuta a barriga da tia Fran Sim? Sim! Você gosta de bebezinho? Tu queria um irmão? Um dia eu vou ganhar um irmão Vai, meu amor Com certeza Né? Sim! Mamãe e papai vão ficar muito felizes De ter dado um irmãozinho, tá? Tá Beijo Te amo Te amo também Mas eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais, mãe Eu te amo mais Te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo Você é lindo Você é mais lindo Você é mais lindo Você é mais lindo ainda Você é perfeito Você é o mais perfeito Quem aguenta? Quem aguenta? O Teodoro ganhou de paz com essa casinha aqui. Come and live. E agora a gente vai montar. Sim. O Teodoro tá terminando agora, colocando os patinhos ali. Mas olha como é que ficou nossa casinha. Tá meio diferente do que diz as instruções ali. Inclusive, sobrou algumas, mas enfim, ficou bonitinha. Eu descobri que é por isso que eles não constroem casa de Goma. Ah, é. É, não é muito estável. O que tu achou? Gostou? Agora tá pronta. Oi, Jenny. Tudo bom? Quer comer? Quer comer? Era a vovó no avião, filho. Passou um avião ali e ele falou que era a vovó Lídia, gente. Hoje tá nublado, ó, mas eu não sei se vai chover. Acho que não. Tá bem calor. O sol aqui dói. Sabe? Dói na pele, dói na cabeça, né, filho? Muito forte, gente. A gente tá indo no banheiro. O banheiro é meio longe aqui. A gente tá depois do 30. E o banheiro é antes do 1. Só pouquinho longe. Teodoro aproveita esse momento pra andar de patinete. Essa rua aqui é bem tranquila. Todo mundo respeita, né, que tem criança aqui e tal. Mas ele gosta de ir por aqui também, né? Não sei como que essa madeira aqui não é das melhores. Aqui é cheio de água viva dessas pequenininhas assim, ó. Aqui é dois. Tem duas ali. Parece que queima. Queima. Acho que queima, né? Sim. Queima. Até as grandes. Até as grandes. Mas tem umas que não queima. Tem umas que não queima, né, filho? Lá nas Bahamas. Lá nas Bahamas não queima. Tu mergulhou com elas? Uhum. E olha só o que tem aqui, gente. O coco de óculos. Que engraçado. As pessoas colocam essas mesinhas aqui, ó. Tem bastante pra sentar e tal. Comer. Gente, não resistimos. E olha só. Estamos abrindo esse. A gente vai ficar com ele. Porque é muito útil. A gente tá precisando agora pra cortar essas zucinas aqui. A pobrinha. Então, o Benjamin tá montando. Ele é muito legal porque ele tem várias opções, gente. Tem até pra separar a gema da Clara. Olha só. Que interessante. Legal, né, Benjamin? Muito legal. Hein? 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 Olha só. Estamos fazendo mandioca também. Que a gente achou aqui no mercado. Bem fácil. Lá quando a gente morava em Tchaus era bem difícil achar. Era só nos mercados mexicanos. E aqui tem. Em qualquer mercado, praticamente. Minha garrafinha do Bob Esponja está aqui também presente. E o Benjamin comprou essas latinhas de root beer. É um refri muito bom. Não sei se vocês conhecem. Meu irmão não gostou muito. Disse que tem gosto de pasta de dente. Mas eu discordo total. É muito bom. Tu gosta de root beer? Tem gosto de pasta de dente? Não. Tem gosto do quê? Tem gosto de root beer. Ah, mas tem o gosto de quê que tu acha? De morango? É de root beer. Ah, não tem nada parecido, né? É. Nada parecido. Olha aqui, gente. O que você achou? Muito bom. Deixa eu testar. Tu dá que testar. Tem que cuidar pra não se cortar. Segura bem em cima. Bem em cima. E aí? O que você achou, Marcos? É muito fácil mesmo. Bem afiado isso aqui. Não é bom, não é? Vamos ver se for com pressa. Mãe, acho que tá bom. Acho que vai segurar. E daí? Tu pega isso aqui. Não, deveria ter botado isso desde o início, né, senhor? Não, mas é quando tu chega no final. Sério? Aham. Dá pra ir rapidinho assim. Daí quando chega no fim, chegou no fim. Acabou então. Aham. Mas é bom pra cebola. Quero mais. Tudo. Vamos fazer só uma? Quer uma ou dois? Uma dá pra nós, né? Ou dois. Então vai ser uma e meia. Deixa eu te ensinar, BG20. Ah, tá. Vai lá então. Ó, na pressa, ó. Leva, ó. Ó. Deixa eu testar. Se eu tava gostando. Lavando as almofadas aqui hoje. Olha só como fica limpinha. E esse lado aqui eu ainda não limpei. Diferença. Eu uso essa máquina aqui, que eu amo demais. Ela é muito boa. Olha só. A Jenny gosta de dormir aqui, então eu sempre lavo por causa dos pelos dela, né? E olha como sai a cor da água, gente. Funciona real. E olha de pelo aqui dentro. Isso aqui tem que limpar, assim, duas vezes por semana no mínimo. Porque ela larga bastante pelo. Fica tudo grudado nisso aqui. A gente quer mudar esses tecidos, porque ele segura muito o pelo. E daí dá uma trabalheira pra estar sempre limpando. Mas eu coloco aqui na água umas gotinhas de óleo essencial pra ficar cheiroso. Eu sou muito fã, né? De óleo essencial. Dá pra colocar sabão também. Detergente. Sei lá, o que você quiser pra poder limpar o sofá. As almofadas, o colchão. Ele limpa qualquer coisa. Tapete. Muito boa mesmo. Tchau, tchau. Gente, tá cheio agora. Ele fica cheio bem rapidinho. E olha só a cor disso aqui, meu Deus. Terminei aqui, gente. Limpei a cozinha. Ainda não tirei o lixo. Mas dobrei as roupas. A Jenny tá aqui. Eu penteei ela lá fora pra cair menos pelo. A pininha tá ali. Aqui eu vou baixar aqui pra eu e o Teodoro assistirem TV. E daí eu vou colocar um lençol. Se você tiver alguma ideia de como que eu posso forrar esses sofás, sabe? Porque a minha mãe é fã dos lençol. E foi o que eu coloquei nesse daqui. Mas nesse daqui não cabe um lençol. Então eu acho que eu tenho que botar dois da mesma cor. Só que eu não tenho. Aí eu evito colocar desse lado. Só que dá muito trabalho, gente. Ficar limpando isso aqui toda hora. O lençol é mais fácil. Só tira e lava, né? Na máquina. Mas é isso. Aí limpei tudo aqui. Ajeitei aqui as coisas ali. E aqui também. Ai, ai. Cansei. Tava virado. Parece tipo... Ai, porque é pequeno não dá trabalho. Mas dá. Tô lavando roupa e agora vou fazer comida. Vou fazer um rosco linguista que o Teodoro ama. Faz tempo que eu como. Gente, aqui os americanos jantam cedo, né? Tenho o costume de jantar às 5 da tarde. 5, 6 por aí. Então, às vezes, a gente segue esse ritmo. Às vezes, a gente janta tarde. Mas... Hoje vai ser o dia que a gente vai jantar cedo. Que eu vou fazer agora. Aí, quando o Benjamin chega, já tá tudo limpo. Já tá com a comida pronta. E a gente consegue aproveitar mais. Né? Juntos. Depois que ele chega, já que ele... Fica o dia todo fora. Então... Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Pra vocês conhecerem o Teodoro um pouquinho mais. O coração dele. Esses dias tava eu, o Benjamin, o Teodoro, a Pini e a Jenny. No carro. A Jenny e a Pina estavam atrás com o Teodoro, né? Eu tava na frente. O Benjamin tava dirigindo. E aí... Quando a gente parou o carro. Eu tava com o chimarrão, assim, no meio. Entre os dois bancos. E... Tava cheio de coisa, assim, no meu colo. E a Jenny pulou. A Jenny deu um pulo pra frente. E ela virou toda a erva. Fez a maior sujeira no carro. E aí ela pôs em cima de mim. Me machucou. Porque as patas dela são grandes. As unhas dela, né? E aí o Benjamin falou com ela, assim, um pouquinho mais alto que o normal, né? Ele falou... Jenny, não. Falou... Só que mais alto do que ele. Costuma falar. Aí tá. Eu abro a porta. Saio do carro. E daí o Benjamin sai pra tirar o Teodoro da cadeirinha. E daí eu abri a outra porta pra pegar a Pina. Que a Jenny já tinha saído pela frente. E o Teodoro disse assim, papai, eu não gostei do jeito que você falou com a Jenny. Bem assim, gente. E eu fiquei... Né? Daí o Benjamin tava explicando pra ele que ela tinha me machucado e virado toda a erva. Ele se assustou. E aí, né? Ele falou, Jenny, não. Assim, um pouco mais alto. Mas nem foi tanto assim, gente. Só que o Teodoro tem uma coisa com animais que ele... Sério, ele defende, assim, com unhas, dentes a Jenny, a Pina e qualquer animal. E ele disse... E depois o Benjamin explicando, né? E daí ele falou... Não, papai, você não precisa falar com ela assim. Pobrezinha da Jenny. Coitadinha. Aí faz a gente se sentir mal, né? Claro, o Benjamin não fez nada de errado. Ele levou um susto e agiu ali de acordo. Mas eu acho muito lindo o coração do Teodoro. Que o quanto ele se preocupa com todo mundo, inclusive com os animais, com a Jenny, né? Com a Pina. Mas, gente, ele tava com o olho cheio de lágrimas, assim. Papai, eu não gostei do que você fez com a Jenny. Quase chorando. Tava quase chorando, gente. Pobrezinha. Pera, ele é muito fofo. O coração dele é gigante. Ele é maravilhoso. Olha só que engraçado o nome. Salsicha. Será que em espanhol é assim? Salsicha. Olha só como é que ela vem. Agora eu vou picar. Vou fazer tipo um carreteirinho, sabe? De arroz com linguiça. Sério, todo mundo ama aqui em casa. É muito bom, gente. Agora eu vou picar a salsicha. Achei muito engraçado isso. Salsicha. Gente, vou usar hoje minha panela nova. Brincadeira. Essa aqui é aquela panela que eu falei no vídeo da pasta milagrosa, que não limpou. Que ela ficou fosca, assim, depois que eu coloquei ela na máquina de lavar louça. Mas ela funciona muito bem. Ela é maravilhosa. Só que ela tá feia. Eu não vou botar fora a panela só porque ela tá feia. Essa ela funciona, né? Então eu vou fazer um carreteiro de oito minutos. Fritar a linguiça. Aí coloca os temperos que você gosta. Cebola. Alho. Depois coloca o arroz. Como se fosse fazer um carreteiro normal. Mas você fecha a panela de pressão e conta oito minutos. Depois que ela pega a pressão. Aí em oito minutinhos fica pronto, gente. Uma delícia. Eu uso esse triturador, gente. É mini. Mas eu amo. É muito fácil. Coloca aqui a cebola e só... Olha só, gente. Dá pra deixar do tamanho que você gosta. Se continuar batendo ele fica quase desmanchando. Mas eu gosto mais assim, maiorzinho. Mesmo assim fica bem picadinho, olha. Me sinto meio boba, gente. Falando pra vocês dicas de cozinha. Porque com certeza tem muita gente aqui que cozinha muito melhor do que eu. Mas se eu puder ajudar uma pessoa que ainda tá aprendendo, é o que importa. E uma das dicas que eu quero dar é colocar o alho por último. Porque ele torra, né? Se colocar junto com a cebola. E eu sempre aprendi a colocar junto o alho e a cebola junto pra fritar a carne. Mas depois que eu comecei a colocar o alho por último. Depois que a cebola já tá frita. Eu percebi o gosto do alho bem mais presente na comida. E fica bem melhor. Então, anotem a diquinha aí. Coloquei o arroz, gente. Eu só coloco o sal depois que eu coloco a água. Pra não salgar e nem ficar sem sal. Coloquei o molho de tomate, a água, o sal. E fechei, gente. Quando pegar pressão, conta 8 minutinhos e tá pronto. E a melhor parte dessa receita não suja quase nada de louça. Olha só. Olhem que coisa mais linda, gente. E tá uma delícia. Agora eu vou esfriar pra dar pro Teodoro. Mas sério, façam e depois me contem. Vocês não vão se arrepender. Gente, tomamos banho e começou uma chuva. Hoje o dia tá muito estranho. Tá um vento aval. Muito vento. Chove e para, chove e para. Meio frio. Totalmente fora do normal. Mas, enfim. O meu computador estragou. Não tá querendo ligar. Então eu tô tendo que trabalhar pelo celular. E vou fazer isso agora. Porque demora mais pelo celular. Então eu vou ter que começar já. O Benjamin ainda não chegou. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Seu comentário. E ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por ter assistido até o fim. E até o próximo. Olha isso aqui. Quer dar tchau também, Jenny? Vem cá pra nós dar tchau, filho. Tchau. 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 Tchau.